Música Pai, meia velha, me abandonada Lá na estrada do meu testão Eis uma história do meu passado Que está guardada no coração Te conheci, eras pequena E meia o mato onde nasceu E todas as tardes eu te negava E assim depressa você cresceu Pai, meia velha na tua sombra Com minha amada, foi tão feliz Correndo as flores que você dava Mas o destino assim não quis E numa tarde você rochou E os passarinho emoldeceu Foi no seu tronco só encontrei O nome dela e uma dele Pai, meia velha daqueles tempos Já se passaram muitos janeiros Ainda estomboi, tua sombra linda Hoje é pousada, dor foi a ter Já não existe mais o terreno Meu ranchinho, esse pó cobriu E a sua casca cresceu de novo E o nome dela também sumiu Pai, meia velha, fiel e alívio Nossos destinos são sempre iguais Se estou contente, você floresce Quando eu padeço, suas flores caem Nascemos juntos, pai, meia velha Vamos morrer nessa união De coços galho, quero uma cruz De sua madeira, quero canchão